Olha essa história que vem de Cambé. Cadê a foto? Tu tem uma foto dos três? Aqui, a foto que a gente deixou separada, eu pedi a foto dos três. A casa acontece em Cambé. O que acontece? Três pessoas estão em uma casa. Diogo Martins Lima, a cunhada, a Mainara Oliveira Silva e o irmão, João Vitor Lima. Os três estão dentro dessa casa. De repente, chega um carro atirando contra os três. Você tá vendo as fotos dos três aí? Só que até agora, eles não sabem o que aconteceu. Por que esses rapazes chegaram atirando ali? Uma história bem estranha, que junto, eu e você, vamos tentar entender a partir de agora na reportagem. Pode rodar. O crime assustou os moradores da rua Vicente Celestino, em Cambé. Os moradores dessa casa foram atingidos por arma de fogo. As vítimas foram identificadas como Diogo Martins de Lima, João Vitor de Lima Santos e Mainara Oliveira Silva. De acordo com testemunhas, os dois homens que estavam em um veículo Onix de cor preta, estacionaram em frente à casa da família que mora em Cambé. Eles desembarcaram e começaram a atirar. Em seguida, voltaram para o carro e fugiram do local. No local, as pessoas já haviam sido atendidas por populares. As três vítimas receberam atendimento dos socorristas do SEAT e da equipe médica do SAMU. Quem ficou em uma situação mais grave e expira cuidados é Diogo Martins de Lima. Ele foi entubado e estava inconsciente. Ele precisou ser encaminhado para a Santa Casa de Londrina. As outras duas vítimas foram levadas para a Santa Casa de Cambé. A polícia pede ajuda da população para tentar localizar e prender os atiradores. A cor preta ali no veículo é uma cor até que discreta, vamos dizer assim. Todavia, o que marca este veículo aí seria os detalhes verdes na roda, né? Que é uma tipicidade não tão comum aí nesse tipo de veículo. É, está bem estranho o caso realmente, né? A polícia vai investigar agora para saber se, por exemplo, é alguma dívida desses três com alguém, se é um caso passional, o que está acontecendo na situação, se é um atentado contra eles, se é uma tentativa de execução, se é uma execução, qual é o motivo, quem são esses atiradores? Perguntas até aqui sem respostas. E que a gente vai seguir tentando levantar junto com a polícia. 19h15.